o salve salve galera beleza mais um vídeozão família no vídeo de hoje é o seguinte mano vou jogar aqui com a loja de carro tá jogar com a loja de carro vou comprar um carro aqui na loja tá mas mano cadê a loja que não tá aparecendo aqui no jogo a loja tá aqui tá a loja de carro mano vai ser nesse lugar aqui tá vendo calma aí tá o que é o sebe mandou a pecar para mim na loja de carro tá o sebe lá mandou a pecar para mim mandou hoje era três e pouca da manhã velho eu fui ver hoje de manhã tá ligado aí grava esse vídeo aqui para tentar postar sete horas para mostrar para vocês tá a loja de carro vai ficar aqui tá vou instalar a pecar mano nem baixou a pecar ainda cara tem que baixar ainda está lá quero jogar junto com vocês não é que você escreveu minha reação eu jogando com a loja de carro no jogo tá vamos ver como é que tá loja de carro se modificou alguma coisa nas ruas tá vamos tá vendo aqui ó vai ficar mais ou menos aqui ó não vai ter mais eu vim aqui mais ó não vai ter essa pracinha mais então tô dando meio com a despedidinha desse mapa aqui né dá um despedidinha essa parte aqui ó que não vai ter essa negocinho de áudio tá quero mandar só um salve aqui mano para o inscrito Enzo tá que ele ganhou lá no sorteio tá não foi um dele ganhou em quarto lugar mas não tinha canal tá mano então ele falou que não queria não tinha canal pediu mandar só um salve no vídeo tá então salve Enzo estamos juntos hein salve parceiro Enzo aí mano ganhador do campeonato de Drift tá essa semana aí mano que lá para terça-feira quarta-feira então segunda vou postar um vídeo explicando como é que vai ser o terceiro campeonato de Drift tá só esperar aí que eu vou postar em breve tá o vídeo usando o canal falando sobre o campeonato de Drift tá deixa o comentário tá o sebe falou não vai soltar atualização para quem é beta teste amanhã no domingo tá amanhã no domingo o sebe falou que vai liberar atualização tá não tem não tem horário não tá falou que é só domingo não tem hora dá para você que sai domingo se acontecer algum imprevisto não sai domingo tá mas o sebe falou que quer liberar atualização para quem é beta teste domingo tá se você não é beta desse jogo corra no site do canal tá adquira sua beta aí você tá jogando com os carros tá com a loja de roupa nova tá oficina de nova roda e nova modificação então já dei um despedidinho aqui no mapa não foi essa parte aqui ó não vai ter mais no mapa vai tirar agora que eu instalar o pk não liga aí ó vou instalar o pk aqui ó aí que não instalar o pk eu volto para vocês mostrando a loja de carro tá ontem eu instalei meu apk já ó tá vendo bem-vindo a beta novidade vamos jogar aqui ó vamos clicar em jogar e clicou em jogar abre direto abre direto a tem aqui opção um carretinha né carretinha seleciona as carretinhas aqui em normal vem aqui em jogar tem aqui a opção dos carros né SUV aqui em jogar tá vamos ver como é que tá lá de carro tá tô jogando aqui junto com você mas não vi ainda ó logo de cara aqui mano as falta do jogo tá tá mudado você pode ver que mudar as falta do jogo tá vendo mano ficou top mas asfalto novo hein cara gostei em gostei cara gostei em asfalto do jogo tá mudado ó ó que da hora velho não tá pegando uma série de dois carros aqui mano tô ansioso para ver se a loja de carro tá não vi ainda cara tô jogando junto com vocês já vamos pegar aqui o extra de dois carros oxen a mano lembrei agora não tem não tá aqui o apk que você mandou não tem um extra de tá aqui é só uma pegar que você mandou tá uma pegar você mandou para mim tá mano e fica a loja de veículo em já tem uns carro parado aqui já ó que da hora velho nesse aqui será que consegue pegar um carro desses consegue pegar não né consegue não aí mano essa veluzinho aqui ó que da hora velho é loja de carro tem uns carros aqui na frente já queimei com o estacionamento tá ligado aqui é o estacionamento né alguns carros alguns funcionaram mano que da hora loja de carro velho é para isso velho olha só loja de carro aí eu tô com o corolla tudo aqui ó cara eu achei da hora mesmo essa nova textura das ruas tá vamos entrar aqui pela frente da loja vamos parar meu corolla na onda aqui vamos parar aqui mesmo nós é doido mesmo para em qualquer lugar mesmo aí está a loja de carro para comprar um carro aqui você está com a internet ligada para estar assistindo aqui no anúncio tá mas vamos tentar aqui ver se internet mesmo mano que da hora velho tem um negocinho aqui ó ó mano como da hora você vem aqui encosta nisso aqui ó e seleciona aqui tem a opção SUV ó selecionar um selecionar um carro desse você aparece aqui ó selecionei apareceu na onde velho e não viram foi que apareceu vamos selecionar aqui a sw4 né cadê vamos selecionar coibinha tá não tem como aqui no na oficina coisa na loja selecionei a combi a combi ficou na onde amanhã com ele fica ali tá vendo onde fica com o boss ali então mano você comprar o outro carro agora cara vai ser diferente o sistema tá você não vai precisar vir na loja de você não precisa tá pegando a easter egg tá só vim aqui selecionar o carro que quer tá será que vão pegar mais carro fome tem que pegar mais carro será velho não tem como pegar três carros agora em isso mesmo não tem como pegar três carros que dá hora velho ó dá um liga aqui vamos passar aqui vocês veem que eu tô com três carro tá cara aí sim cara bem eu tinha conversado com o SEB um tempinho atrás e falou que até eu pensando pegar três carros tá ligado só que eu não quis liberar isso pra vocês caso eu falar o SEB não colocar aqui ó posso jogar com corolla com a Land Rover Valky para aí mas Land Rover vai cara mano três carros é que da hora vai implementar muito bons vida real vai ficar da hora do vida real agora tá agora você vai conseguir escolher mano o carro que você quer jogar quero jogar com a Porsche com jogar com Fusca você consegue selecionar certinho tá velho muito da hora mesmo família você consegue pegar três carros agora tá você vem aqui tentar pegou do carro sem pegar quatro carros será quatro carros não dá pegar não vamos tentar aqui ó pega aqui a Porsche né o Camaro não pega a Porsche selecionar aqui ó você chegou ao número máximo de veículo só consegue pegar três carros também três carros você consegue pegar agora tá vamos ver aqui nessa outra partinha essa partinha quebra aqui hein cachorro latendo aqui para me atrapalhar né velho vamos ver para que serve essa partinha aqui velho picape é a mesma coisa né velho sedã chevette né você selecionou o número máximo do veículo vamos fechar aqui ó vamos ver o negócio aqui mano tô pesquisar aqui tem como pesquisar alguma coisa aqui né não tem né velho olha os carros em destaque aqui na loja velho Camaro mano isso aqui vai ficar top mas no vida real tá velho três carros cara que da hora em domingo mano essa atualização para vocês tá você que não é beta aí cara só correr e garanta sua beta tá garanta sua beta família garanta sua beta aí que tá top demais o jogo tá aí ó três carros cara você conseguir pegar agora três carros em antes conseguia selecionar dois carros agora consegue selecionar três em três carros então é isso você quiser você quiser jogar com Fusca tá ligado quero jogar com Fusca e com a Porsche com a Maroc tá você consegue selecionar certinho porque antes você selecionava os carros os carros era automático tá agora você quiser jogar com a Porsche com Fusca com a Land Rover tá a escolha você consegue escolher os carros normal tá agora isso aí bateu certo em você agora mano caprichou em cara o jogo tá top mais mano com essa loja de veículo mesmo representou e aparecendo um negócio coberto aí tá porque tá com anúncio tá tipo anúncio agora fica top mano tô aqui com minha aposta da vida real gravando o canal tá tem uma série de vida real esse jogo na série tá quase tornando principal do canal aí vou pegar o a o Camaro eu vou pegar meu Fusca tá pegar meus três carros que eu gravo meu vida real tá eu venho aqui ó vamos ver aqui o Camaro prêmio tá seleciona o Camaro o Camaro aparecer ali já tô com a poste aqui ó vendo o Camaro amarelo lá você seleciona o carro você quiser mano fica escolha a sua tá vamos vir aqui ver que tem como pesquisar alguma coisa nessa lojinha aqui ó e calma aí e calma 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 é não dá para pesquisar nada aqui ó é só isso aqui mesmo né mano então cara eu gostei demais cara gostei 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 bastante hein para liberar o carro assiste o anúncio tá fechado aqui é calma aí vamos aqui em vamos voltar comprar o Fusca né selecionar o amp vamos ver se o seu gol tá de cara nova velho não o gol tá original e pera aí eu quero ver essa opção aqui mano que tô com a dúvida aqui ó calma aí se eu tenho um carro comprado tá pedindo para comprar um carro porque vamos vir na parte aqui de SUV vamos vir aqui em comprar é eu cliquei em comprar mano só assistir um anúncio normal não aconteceu mais nada né cara tá só assistir um anúncio normal vou tá fazendo o seguinte vou sair aqui do jogo entrar de novo de ligar a internet tá vamos dar uma avaliada aqui no mapa no jogo ver se tem uma coisa nova tá rolei aqui na rua nova então galera então mano agora o seguinte cara você não precisa mais tá pegando a xerex tá pegando os dois carros tá só vindo na loja lá você seleciona até três carros tá as ruas da faveleta de cara nova tá bem na hora mesmo mano bem na hora mesmo vamos lá para parte da oficina ver se ver alguma coisa nova na oficina na oficina que não veio nada novo tá mas deve ter vindo algum design novo né vamos tá lá vendo na oficina a mesma coisa na vida ver se ver uma coisa nova na oficina tá vou fazer um vídeo específico mano só jogando com os três carros tava fazer um vídeo específico aí jogando com os três carros tá domingo mano não sei se eu vou gravar o lançamento da beta para todo mundo tá baixando tá talvez era domingo meio-dia eu gravo tá o lançamento da beta está jogando com os três carros tá vamos ver aqui na configuração do jogo está com os gráficos tudo em alta o modo Drift e tá tudo em outra aqui tá tudo em outra vamos dar um rolê de camaro camaro amalera bem top ó é o camaro usar um hardcore meu irmão o camaro top ó aí sim eu fazer um vídeo específico aí só jogando com uns três carros tá mano três carros cara que da hora em que da hora mesmo vamos pegar por aqui ó deixa o like nesse vídeo mano deixa o like não aí lembrando atualização do jogo essa aí vai quem é beta teste domingo tá quem não é beta teste só correr no link aí da no site do canal e pegar sua beta tá pegue sua beta cara que o jogo tá pelo do camelo hein é coisa nova aqui na oficina não veio vamos ver a roda velho será que veio roda nova roda nova se não veio não né vamos ver aqui rapidão e aí mano a loja de veículos vai ficar a loja de veículos aí que top só vim aí comprar seus carros aquele modelo o postozinho também tá ok o posto mudou nada vamos ver essa parte aqui ó essa parte aqui mudou o que as ruas não foi o asfalto da novo um asfalto usam novo e como tá vindo para essas ruas aqui ó ó mano no shopping também tem uns carros estacionados no estacionamento tá no shopping tem carro estacionado agora no estacionamento vai que da hora vamos ver aqui na casa de piscina se mudou alguma coisa vamos ver aqui minha mansão vai para essa rua aqui ó e essa textura dessa rua cara eu achei top em e essa rua aqui se eu não me engano tá com tá vendo tem meio que uma duraçãozinha se eu não me engano que não tinha antes não né velho cara as ruas para mim agora ficou mais top tá as ruas de um tchanzinho mais ficou mais diferenciada a rua do jogo ficou mais diferenciada bora ver a parte da rotatória mano tô igual um pinto no lixo não sei nem para onde eu vou hein não sei nem para onde eu vou vamos ver a rotatória aqui do drinfei a rotatória preferida na rotatória mano esse vídeo vídeo aqui deve estar com as 12 minutos já vou fazer o seguinte vou deixar esse vídeo por aqui tá domingão aí vai sair atualização do jogo para quem é beta test se você não é beta test só correr no site aí e adquirir sua beta tá corra pegue sua beta aí tá não perca tempo acho que eu vou gravar algum vídeo aqui na atualização para amanhã meio-dia soltar para vocês não sei que hora vai sair atualização do jogo se vai sair meio-dia se vai sair de noite tal serve não informou a horária tá só falou vai ser domingo atualização para quem é beta test não não tem horário amanhã tá não tem horário hora da manhã posso acessar de manhã cedo você sair de tarde você sai de noite tá o serve não falou hora ela falou que é só domingo mas não tenho a hora tá muito pergunta a hora não tem hora não tá mano vamos pegar essa aqui esse carro aqui ó é a f-250 a bruta aí a bruta aí a três carros um tem que vou fazer um vídeo específico jogando com os três carros tá vou deixar o vídeo por aqui tá mano deixa o like aí de comentário se for novo no canal se inscreva tá comenta aí que você achou dessa atualização tá vai vir aí bem top falou valeu fui até os próximos vídeo confere na tela aí tá aparecendo o vídeo para você assistir só clicar no vídeo desse aí ó e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube falou valeu fui